Chegamos, eu ia falar cheguemos, é cheguemos, cheguei de poeira Ai como é bom você, saúde da gente é tudo gente A saúde é tudo, porque você é alegre, quando você tá doente, não tem antes da nada, né? Cheguei, chegamos Eita Márcio, chegamos aqui na nossa fazenda 24 mil alqueiros Oh lasqueiro, mentiu Chegamos aqui na nossa fazenda, não falei pra você deixar o poe naquele espaço ali? Eu falei alqueiro, viu? Não é mil não, é alqueiro, 24 mil alqueiros Eu falei pra tu deixar os boi ali, né? Ah, mas é culpa do vaqueiro, né? Cadê? Tentamos ligar pra ele essa semana, 21, 21, né? As vacas, as vacas, cadê as suas vacas? Aí pra baixo, mais aqui dentro Bebeu um leitinho tirado da vaca na hora Saudade Olha só, que maravilha Eita Mata aqui Mata aqui é mata Olha lá, gusão gotoso Vá estão chegando Ah, é a suzão aí Bom pra meter fogo, ó Chegamos! Nossa, esqueci o plástico aí, ó, no paralmo. A porra do mato já cresceu de novo. Dentro que vou na padaria, mas na verdade eu vou comprar uma... Acabou com o meu forró. Foi mal, meu amor. Acabou com o forró. Já nos regamos lá em nossa carro. Faça repelente porque não sabe se o dengue foi daqui ou a dengue foi de lá. A gente já sai caçando bicho da dengue. Mas de novo, desligou meu som? Ué, mas só desligar. Vamos lá. Oro aí, oro aí. Chegamos! Gente, se vocês querem ouvir um forrózinho desse aqui, ó, vai até o canal do André Teclas. Aquele que tá tocando. Olha só essa visão, que maravilha. Já tava com saudade daqui. Saudade. Taca. Deixa ele com ela aí. Taca. 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 Tem uma distração. É para mudar o pato Muda o pato Muda o pato Muda Muda o pato Caramba Cuidado, amor Muda o pato Corre Eita Muda o pato Muda Eita Agora sai Aê, tá caído, tá bom Aê galera, espero que tenham gostado do vídeo Top, André, você é massa Gente, se vocês querem ouvir um forrozinho desse daí Vai lá no canal do André Teclas Solta Solta E vai embora, já.